Doutor Davi, neste domingo agora, dia 1º de outubro, eleições para conselheiros tutelares aqui em nosso município. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre a importância deles e também qual o papel que eles desempenham em nossa sociedade civil. Bem, a importância do Conselho Tutelar é uma importância, existe a lei federal que implementa a lei UECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece as funções e as atribuições do Conselho Tutelar, um órgão de suma importância para estar atendendo crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de alguma situação aí no ambiente doméstico, escolar, ou até mesmo na vida civil. Certo. Qual é o papel do conselheiro? O conselheiro, por si só, ele é o guardião dos direitos da criança e do adolescente, nesse sentido de que, se houver qualquer notícia, denúncia de fatos que coloquem em risco a criança e o adolescente, o Conselho Tutelar, ele age em loco, tentando minimizar os danos sociais dessas agressões, dessas violências à criança e adolescente, bem como a sociedade também. Tá certo. Então, neste domingo agora, temos as eleições e eu gostaria que o senhor nos explicasse quem pode votar e falar um pouquinho também sobre os candidatos. Bom, nós temos hoje 11 candidatos aptos que estão fazendo campanha aí. E no próximo domingo agora, dia 1º de outubro, a eleição para o próximo quadriênio de mandato, 2024-2027. E o eleitor que estiver em dia com as obrigações eleitorais, ele pode se dirigir ao Colégio Josinal Vim, no horário das 8 da manhã até as 17 horas, para poder proceder com a votação. Lembrando, João, que cada eleitor vota em apenas um candidato. Então, ele vai e vota em apenas um. Certo. E quais os documentos são necessários? O importante é ele apresentar lá no ato da votação o documento de identidade com foto e o título de eleitor. Sim. E era necessário um cadastro prévio? Pode chegar lá e votar, doutor Davi? Não. Ele só tem que estar em dia com as obrigações eleitorais. Até porque a lista dos eleitores já foi fornecida pelo cartório eleitoral ao CMDCA, que já está providenciando as impressões, tudo certinho, para colocar as sessões em dia lá no Domingão, para todo mundo poder estar votando. Tá certo. Então, reforçando o convite, no Josinal Vim, neste domingo? Das 8 às 17 horas. Os eleitores que queiram participar, que a gente entende que deveriam participar sim, que é um procedimento eleitoral, faz parte de uma democracia também, estariam contribuindo para a democracia na escolha dos conselheiros. E lembrando que, dos 11 candidatos, os 5 primeiros mais bem votados, em ordem decrescente, serão titulares. O restante serão suplentes. Se algum dos titulares vier a vagar do cargo, aí o suplente é convocado.